Quer comprar o Futebol Manager 2021? A loja FM Brasil é especialista na venda de produtos, possui os melhores preços e as melhores condições do mercado. Link na descrição. Garanta agora maior e melhor update do Brasil para o seu Futebol Manager 2020 e 2021 Brasil MundiUp. Link na descrição. Salve, salve, gloria, no YouTube. Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui de novidades sobre Brazfoot 2021, mano. Voltamos aí com mais novidades, mano. Mesmo depois, né? A gente sabe que não ia ter mais nenhuma novidade até o lançamento, né? Mas não deixa de ser uma novidade muito interessante aí para o Brazfoot 2021, né? A novidade é bem simples, né? Altera um pouquinho a tática dos jogadores. Agora será possível relacionar, no caso, 22 jogadores para uma partida. Ou seja, o banco de reserva altera de 7 para 11 jogadores no Brazfoot 2021, mas não para por aí. Não, também terá a possibilidade de 5 substituições durante o longo da partida. As novidades virão para ambas as plataformas. Ou seja, tanto para PC como Android, galera. Todo mundo está ansioso? Isso eu sei. A ansiedade está a mil de todos, né? Muita gente me pergunta nos comentários dos vídeos de novidades sobre quando vai lançar o jogo. Mano, se eu soubesse a data, eu juro para vocês que eu falava. Gente, a data é essa. Vai sair esse dia. Mas até então, galera, as únicas notícias que a gente sabe é o que o de Android vai sair nesse mês de março. Mas não sabemos a data. O de PC é em abril, entendeu? É em abril. Não sabemos a data ainda também. Só que a gente está na expectativa, né? Eu mesmo estou na expectativa para mim ver como é que vai estar o mobile, né? Eu vou jogar, vou testar o mobile. Eu nunca joguei o mobile, mas eu vou estar testando junto com vocês também. Vou tentar trazer vídeo, vou tentar trazer live, entendeu? Para vocês, para nós estar jogando junto, né? Essa daí foi a novidade do Brazfoot, né? Mais uma novidade aí que eles estão trazendo. E agradecer aí ao grupo do WhatsApp do Vício Brazfoot, a comunidade do Vício Brazfoot aí no Facebook, né? Eles também têm um site, né? Quem quiser estar procurando, é só escrever Vício Brazfoot no Google, né? Vocês vão estar encontrando aí tanto o Facebook deles. O grupo do WhatsApp, eu vou deixar o link na descrição. Eu vou estar pedindo permissão para os administradores do grupo, para quem está querendo entrar no grupo, né? Eu vou estar deixando o link aí também. Vou estar disponibilizando para vocês. E esse foi mais um vídeo, né, galera? Espero que vocês tenham gostado. Se curtiu, deixa aquele like, se inscreva no canal, ative o sininho para estar recebendo novas notificações. E fui, galera! Brazfoot 2020 está chegando, hein? Valeu! É nóis! Abraço! Fui! Tchau, 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 tchau!